e fala galera que acompanha o canal prazer em lapidar e para quem não acompanha ainda também pessoal é o que eu acabei de desenvolver hoje vamos ver se eu consigo gravar aqui para poder dar a explicação para vocês um transferidor de gemas pessoal vamos ver se consigo mexer com uma mão só esse transferidor aqui eu fiz com material de uma porta de um puxador de porta de guarda-roupa aqui eu uni duas peças fiz um buraquinho às vezes o buraco está maior vocês aí que são mais profissionais já deve saber o milímetro estava sem um paquímetro então eu fiz um pouquinho maior do que a catraca chinesa que eu vou comprar aí coloquei esse barcozinho para travar o dope eu fiz essa parte mais longa aqui para poder estar puxando para cima aqui onde nós vamos vou estar explicando para vocês aqui aqui é a parte onde vai movimentar essa parte nossa outra parte aqui ela vai ficar fixa esse pedacinho no movimento o outro vai movimentar no trilho aqui eu usei as duas partes maior que tinha eu juntei uma na outra formou essa canaleta aqui ó e lá na frente eu fiz o mesmo sistema daquela outra parte aqui ó eu fiz o furo e fiz o furo em cima vou colocar esse outro esse outro parafusinho aqui para prender o dope eu pensei em fazer uma base nela aqui mas ela ficou bem equilibrada assim se quiser trabalhar com ela em pé na hora de estar fazendo a colagem da peça dá para fazer você aqui não é um dope não aqui é um uma peça qualquer que eu coloquei mas eu vou fazer em casa também e procurar fazer o máximo em casa para economizando aí aqui pessoal aqui ele vai entrar eu vou ver se consigo aqui vou encostar na parede aqui ele você tá com dope lá essa aqui vai ser o trilho aí você vai descer com ele ele vai encolar né mas só que não vai precisar descer tanto assim para colar porque daí você já vai estar com outro dope nessa outra ponta aqui entendeu vocês que sabem já trabalhar você já sabe como é que funciona então pessoal aí quem é quem gostar do vídeo aí e achou legal a idéia é compartilha esse vídeo aí dá um like aí comenta aí pessoal se vocês gostaram é hoje eu acordei pensando em fazer hoje é sábado dia 22 e hoje eu acordei pensando em fazer alguma coisa aí para para dar fundamento aqui na minha bancada que eu não tenho muito tempo disponível para fazer então eu falei hoje eu vou tentar aí tive essa ideia aqui clarionamente consegui fazer ela era tudo invernizado eu lixei para ficar meio igual aqui e aqui também para para poder estar deslizando melhor ela pode trabalhar em pé ela ela solta mas ela ela aprende aqui se segurando na mão ela desce certinho e ela tem espécie de um trilho já ficou a idéia se faz a cola beleza pessoal então é isso aí quem gostou deixa um celular aqui para ajudar o canal aí aqui como você vê eu tenho um buraquinho eu furei muito maior aqui para colocar esse parafuso para prender o dope ficou meio largo eu tive que deixar esse aí é o de menos a gente vai tampar aqui mas para frente pode até tá pintando para ficar uma ferramenta mais mais bonita pessoal então é isso então quem gostou aí não esquece de dar um like zinho aí para ajudar o canal canal tá começando agora beleza então é isso pessoal até o próximo vídeo e até a próxima invenção aí e até o andamento melhor da mesa aqui a nossa mesa da lapidação tá do mesmo da mesma forma do vídeo no dia do dia do dia quem não assistiu aí entra aí no nosso canal aí assiste beleza então é isso pessoal até o próximo vídeo valeu